E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, mano, o negócio é o seguinte, eu tô aqui em casa e eu tô esperando a Letícia chegar aqui A gente tinha combinado de sair pra trocar uma ideia e tal, sabe, pra desenrolar assim, né? Afinal a gente é tudo amigo, vive aqui gravando e de vez em quando a gente faz alguma coisa E a Letícia tá vindo junto com a amiga dela, aquela amiga dela que ela trouxe aqui da última vez, a Bruna Só que galera, eu acabei de receber uma mensagem da Letícia falando que ela teve que ir pro salão de última hora E a amiga dela tá chegando aqui em casa daqui a pouco E a gente marcou de sair tudo junto, só que elas tão vindo separadas A Letícia tá vindo com o carro dela e a Bruna parece que tava na casa de uma amiga Ela ia aproveitar uma carona e ia vir aqui pra casa E o que que acontece? A Bruna já tá pra chegar, porque pelo que ela me mandou, ela já tá aqui por perto Só que a Letícia ainda tá lá no salão, a Letícia com o salão, mano, é um negócio louco E tipo, a Letícia vai demorar um pouco ainda pra chegar Então eu tava pensando aqui o seguinte, eu vou ficar aqui em casa sozinho Sozinho, né? Porque tem o câmera aqui me ajudando com a amiga da Letícia, a Bruna Eu vou ficar eu e a Bruna aqui em casa E o que que eu tava pensando? Como a Bruna não é acostumada a gravar com a gente Ela ainda não tem a maldade da coisa E eu pensei, falei, mano, não deve ser muito difícil trollar ela Porque da última vez eu chamei ela pra trollar a Letícia Tipo, eu nem insisti muito assim, sabe? E ela já aceitou trollar a Letícia Mas como ela não conhece as coisas aqui em casa Ela não deve tá, tipo, muito ligeira com isso Ela deve tá pensando que eu tô de boa e tal Que o lance é só a gente ir ali no cinema mesmo que não vou gravar nada Mas comigo, mano, na hora que menos espera A gente trola O que que eu tive a ideia aqui de fazer hoje? Eu coloquei algumas câmeras escondidas aqui Pra quê? Como ela já tá chegando Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e vou chamar ela pra subir aqui pro quarto, sabe? E vou pegar e vou ficar trocando uma ideia com ela ali no computador E depois a gente parte pra aquela trollagem de pedir pra ficar com ela O que que eu vou fazer? Eu vou começar a mandar algumas indiretas e pedir pra ficar com ela Pra gente ver a reação dela na hora que eu fazer isso Sério, mano, essa eu quero ver Até porque, tipo, eu não conheço ela muito bem Ela também não me conhece muito bem Vamos ver qual que vai ser a reação dela Bom, a ideia é top, então já vamos deixando o like E vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo Galera, vamos arrebentar o like desse vídeo Vamos dar soco voadora no like E também não esquece de me seguir lá no Instagram Que é Mike Moraes que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Então falta pouquinho tempo pra amiga dela chegar aqui As câmeras já vão estar tudo no jeito Vamos pegar e vamos trollar a amiga da Letícia Pedindo pra ficar com ela Vamos ver qual que vai ser a reação dela, hein? Vamos que vamos Duas horas depois Oi Oi, tudo bom? Nossa, a Letícia está enrolada, hein? Nossa, é muito enrolada Nossa senhora, meu O que ela está fazendo? Ela não te avisou não? Ixi, ela primeiro marcou o salão E foi lá fazer a unha Agora vou Vai demorar então Não sei, demora muito pra fazer a unha Ah, demora? É, estou assistindo os vídeos no quarto Vamos esperar a unha no quarto Então, nossa, ele marcou o salão em cima da hora Falei, Letícia, meu Ela não vai no cinema? Daí ela, meu Mas então, a mulher não tinha horário Que não sei o quê Falou que a mulher não tinha horário, sabe? Aham Nossa, deixa eu te contar Ah, mas é, ela vai demorar Do jeito Hum, não sei não Tomara que não, né? Olha, Jack O Jack está quase dormindo E aí, Jack Ele está com sono, né? Aham Isso aqui Quer assistir alguma coisa aqui? Eu estava assistindo os vídeos aqui dos meus amigos Nossa, cada coisa que você vê na internet aqui Pelo amor de Deus Você viu o vídeo lá que eu postou? Você gostou? Aham, eu vi, eu estava vendo É? Você achou da hora? Foi legal, né? Ficou O povo curtiu a trollagem com a Letícia E os comentários, você chegou a ver? Então, deixa eu abrir o vídeo aqui Nossa, ultimamente o canal está uma loucura Olha os vídeos Eu joguei o meu vizinho Olha o que fizeram o portão de casa Ah, eu vi Você viu a hora que você chegou ali? Fechou o portão Meu Deus do céu O vizinho louco O vizinho é bêbado Nossa, chega Chega aqui na frente Eu não bafo de pinga Não bafo de pinga Você tem que ver Ele pegou O vizinho também lá Pegou e chamou ele aqui dentro Que ele estava dando em cima da Letícia Você viu, né? Aham, eu vi Ele queria entrar aqui dentro Na Letícia, sabe? Aí pegou e Trolou ele rapidinho Cadê o vídeo que a gente fez? Aqui, ó Ó, está bombando, hein? E aí, galera? Vamos ver os comentários aqui Nossa, Letícia Eu vou te contar, hein? Mas eu não tenho o que reclamar dela Letícia é parceiro, hein? Me ajuda pra caramba Só esse falãozinho dela Que quando a Marta se mandava Se mandava Mas seis mulheres Achei dessa, né? Pelo amor de Deus E olha que demora, hein? Vamos ver os comentários aqui Estão mandando eu pedir ela em namoro O povo acha que eu fico com ela E você fica? Não, não é só amigo Nossa, já faz tempo já Que quando a gente grava junto O que passa na cabeça dele Nossa, o povo tira uma onda O povo gosta de ver a trollagem, né? Falando pra dar Viagra pra ela Então, mas essa história do Viagra Eu não sei, sabe? Você tem que pensar Esse negócio aí Tem que tomar cuidado Porque não é uma coisa, assim Normal, né? E se faz algum mal pra ela? Não sei, né? Você tem que pensar Pra que você faz esse negócio? Quer testar? Quer testar? Ah, eu não De boa Não é pessoa tomar um negócio E eles dar um pilipaque? É? Imagina Você é doida Ela vai pro hospital já Estão falando Nossa, amiga da Letícia Muito linda É verdade, hein? Eu concordo Que esse inscrito aqui Amiga da Letícia É muito lindo Ai, meu Deus E daqui a pouco Eu fico sem graça Olha lá Tá achando que Só manda a Letícia Tomar Viagra Olha lá Estão mandando Dar Viagra pra mim Deus me livre Fica doidão De Viagra Muito louco De Viagra Nossa, é cada comentário Que eu vou te contar Ai, meu Ai, ai Ai, mas a Letícia Que preguiça Que preguiça Senta aqui, meu Vamos conversar aqui um pouquinho Ai A Letícia A Letícia Olha lá E marca o salão Em cima da hora, né? Uhum É, o negócio é terço E você, Bruna Você namora? Você é solteira? Sou solteira Solteira? Caramba Esse é o maior bonito Não tem ninguém Ai, é a vida, né? A gente faz escolhas Você viu Os inscritos Acham você bonito Ai, eu vi E eu também acho Você bonita Ah, obrigada, né? Daqui a pouco Eu fico sem graça Eu começo a ficar vermelha Não dá certo Fica nada, hein? Ai, eu fico Eu fico Fico Duvido Você vai ver daqui a pouco Mais esses papos Você vai ver Eu sempre fico vermelha Ai, Bruna Bonita desse jeito De ter um namorado Para Você deve meter o louco Nos moleques, né? Ai, eu não Ou você seleciona muito, né? Você seleciona Fala Deve ter fila, né? Ai, eu De bom Não, vem bastante pessoa Conversar comigo Mas eu não Não sou esse tipo de pessoa Que dá moral Para todo mundo, sabe? Já faz tempo já Que você não beija ninguém? Ai, já faz um tempo já Mas eu não sou muito De ficar ligando Para essas coisas, sabe? Tipo, vendo tempo Sai quanto tempo faz Que eu não fico com ninguém Você não vê isso? Eu não Ó, mandaram mensagem ali Será que é Letícia? Deve ser Já está demorando, né? Nossa, meu Nossa, mas tipo assim Tipo assim Isso também não é tão ruim, sabe? Porque É até gostoso Passar um tempinho assim Sozinho junto com você Sabia? É É, tá, né? E que papo que é esse Que você está Versinho de mim? Como assim? Que esses papos aí Estranhos? O que? Estou te elogiando Só? Só falei que você é bonita? Sim E que eu acho Que você é bonita demais Para estar solteira Só acho isso Sei lá Você não acha Que às vezes Você precisa de um companheiro Na sua vida? Ah, às vezes bate Uma solidão má Então De repente Qualquer hora Você precisar de um companheiro Diz que o Mike Liga pro Mike Sei não Você é amiga da Letícia Vai a Letícia saber isso daí Na trollagem Ela já ficou pitola já? É, mas deixa eu falar Que é trollagem É, trollagem de novo? Nossa Sabe o que foi Tenso daquele vídeo? Ah Na parte mais tensa Vou ser sincero Que você A parte que pegou E ficou bem pertinho Assim, sabe? Aham, sei Mas precisa fazer de novo, né? Não Só estava te mostrando Ah, tá Você não gostou? Não, mas aquilo lá Era trollagem A gente tinha combinado Ah, então É que sei lá Eu só estou lembrando Porque eu gostei muito, sabe? É bem gostoso Chegar perto de você É, mas eu não estou gostando Disse agora não E se a gente chegar perto Assim de novo? É, não De boa Se a gente trollar a Letícia Fazer do mesmo jeito Vamos ficar abraçado ali na porta? Só que daí eu acho Sei lá De repente a menina De ficar abraçada ali agora O que você acha? Não, agora não Nem sabe que hora Que ela vai chegar O que você acha, Bruna? Deixa eu te perguntar uma coisa Uma coisa bem séria Você vai pegar um coco E coloca ele ali na rua E solta Rola ou não rola? Eu já escutei isso, viu? Então, mas rola ou não rola o coco? Ah, não sei Não rola? Não, não sei Não sabe? Não Eu acho que rola, hein, Bruna? Tipo assim Eu acho que se os Se o coco depender de mim De você junto Deve rolar até um pneu Até um quadrado roda Oh, meu Deus do céu Quadrado rola Eu acho que não é ruim Ah, sua parte, né? Eu não sei Você tá meio vermelha, Bruna? Claro Fico com vergonha Você quer ficar Ficando em cima de mim assim? Você não quer chegar perto De boa no fim daquele dia? Não, tô de boa Sei lá Se é solteiro Solteiro também Eu acho que a gente Tinha que dar um jeito nisso As coisas podiam ficar melhor, sabe? Não Não Tô pensando Ainda não dá certo Eu sou amiga da Letícia Vamos trollar a Letícia Chegando pertinho? Não, a Letícia Vai ficar muito brava Vamos trollar a Letícia Ficando pertinho assim? Não, Mike Sai Não dá Não, não dá certo É amizade A gente é amigo Não tem dessa de ficar assim Não, mas a gente mantém, sabe? Tem problema Tipo, não é que faz pouco tempo, sabe? Que a gente se conhece Eu só acho que de repente Não, Mike É sério Eu tô falando sério com você Não dá certo não Tá bom, tá bom Eu tô brincando com você Não, eu não vou ficar aqui não Não, eu tô brincando Relaxa Não, eu tô falando sério Depois a gente conversa Vamos esperar Vamos lá embaixo lá Não, Bruno Tô brincando Bruno Não, eu vou esperar lá Bruno Espera aí, meu Eu tô brincando com você Bruno Não, eu tô brincando Ali, ó Tô larja Nossa, meu Não acredito nisso Você não viu a câmera escondida? Não Como não? Olha só Eu não queria fazer nada não Tipo assim Eu falei Meu Vamos lá Ela E tipo Vamos ver o que ela vai fazer, né? Olha Meu amigo Me ajudou ali com as câmeras Tá até ali escondido Câmera Câmera Eu já tava ficando brava com você Achei que era verdade Cadê o câmera? Câmera, vem aqui Olha o câmera aí Até pronunciou Ah, então Que que é isso? Mano Galera, é sério Mano A Bruna Pegou e veio aqui em casa Vem aqui, Bruna Agora Chega perto É, agora, né? Juro que eu não tô dando ideia em você A Bruna Vem aqui em casa A gente tava esperando a Letícia Sabe? E eu peguei e falei pra galera Falei Meu Vamos pegar Vamos fazer o seguinte Já que você não me conhece Tanto que você nem viu nada Tinha uma câmera aqui Tinha uma câmera lá em cima Quer dizer, tinha duas Câmera lá em cima Nossa, eu não vi nenhuma Duas câmeras lá em cima E você não viu nada E galera O negócio é o seguinte Mais um trollagem bem feio Do céu Sabe a cara dela Ficou com vergonha Lá em cima, mano Saiu fora Tô com vergonha Tô com vergonha Tô agora E bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Não esquece, ó De seguir a gente Lá nas redes sociais Segue a Bruna também lá A Bruna foi trollada E a tadinha Tadinha da Bruna Merece a seguidinha lá E bom Eu vou indo nessa Lembrando pra quem não tem Essa blusa aqui Ou a camiseta do canal No meu site No primeiro link Da descrição Vai lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa 021 Que tá top demais Qualquer dia eu te dou Um presente Quem sabe, né Vamos pensar, galera Vamos esperar Vamos esperar Se ela merece Uma blusa, hein Como não? Fui trollada E não merece Olha só Eu prometo que eu vou pensar No caso Mas bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima Até a próxima Valeu E fui Tchau Tchau